Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o gurizada hoje lançou desafios da semana 6 Então nesse vídeo vou dar algumas dicas simples pra vocês que podem ajudar a resolver os desafios E antes de tudo, caso eu te ajudar e você quiser me ajudar também Eu vou ficar muito feliz caso você queira me apoiar na loja colocando meu nick BKS Vagabes Não custa nada pra você, além disso, você estará dando um apoio tremendo aqui pro canal Eu ficaria muito feliz mesmo com a sua ajuda, ok? Então vamos lá, o primeiro desafio possui 5 estágios O primeiro deles é para você pousar na Cidade da Sorte O segundo estágio para você pousar no Lago do Saque Terceiro estágio para você pousar em Minas Matreiras Quarto estágio pousar lá nos Galpões Gelados E o quinto último estágio para você pousar em Colinas Assombradas, tá? O segundo desafio é para você causar dano com SMGs a oponentes 500 de dano total, né? Utilizando aí as submetralhadoras Tipo assim, a única arma que eu tenho certeza que é uma SMG É a submetralhadora de rajada que foi lançada há pouco tempo A metralhadora de tambor eu não tenho certeza se conta com uma SMG Pra resolver o desafio, tá? De qualquer forma, você pode estar testando com ela também E outro desafio também possui estágios 3 estágios no total O primeiro estágio é para você vasculhar baús no foco de calor No caso, os pontos de calor, né? Aqueles que tem o nome amarelo na partida, tá? Geralmente, tem em torno de 1, 2 locais no mapa com o nome amarelo É só você cair lá e vasculhar 3 baús Para completar o primeiro estágio O segundo estágio para você vasculhar caixa de munição nesses locais 3 caixas no total E o terceiro estágio para você eliminar um oponente Nesses locais, né? Que tem o nome amarelo na partida, ok? Agora vindo aqui para os desafios exclusivos Do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para você causar dano a um veículo Que está sendo dirigido por um oponente 200 de dano no total Ou seja, o cara está lá com o veículo É só você causar dano nele e não tem muito mistério Outro desafio é para você usar o inversor de tempestade Em diferentes partidas Em 3 partidas diferentes Ou seja, você tem que jogar 3 partidas E em todas elas usar o inversor de tempestade Se você não gosta do item, é só você pegar ele Se você encontrar e jogar em qualquer lugar Assim você completa o desafio bem mais rápido O penúltimo desafio é para você usar diferentes veículos Na mesma partida Dois veículos diferentes No total tem 3 veículos Bola do hamster Driftboard E também o squad a jato Então eu estarei mostrando na tela a vocês Os locais que tem os veículos No meio de uma partida Eu acho que esse desafio é bem simples Você também não terá dificuldade em resolver E o último desafio da semana 6 É para você eliminar oponentes no bairro Ou em campos fatais 3 oponentes no total Nesses dois locais aí, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo A semana 6 está muito fácil De qualquer forma Se eu te ajudei com esse vídeo Mano, deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você também quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito feliz De verdade, tá? E mande esse vídeo para seus amigos Para eles querem saber Como resolver os desafios da semana 6 Assim todo mundo chega na categoria 100 O mais rápido possível, não é mesmo? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! E aí E aí